Nã-nã-nã-nã... Nã-nã-nã-nã... Nã-nã-nã-nã-nã... Nã-nã-nã-nã-nã... Estamos cantando Lindas melodias Sempre anunciando Um reino de paz É nosso prazer Cantar em alta voz Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem se será contra nós? Vivemos com Cristo Sem nada temer Ele é nosso guia A nos proteger Somos seus irmãos Esta é a nossa voz Se Deus é por nós Quem será? Contra nós Se Deus é por nós Quem se será contra nós? Ninguém nos separa Este grande amor Nem mesmo a morte Nos abalará É nosso prazer É nosso prazer Cantar em alta voz Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós